Tché 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 Se você me pegar Vou querer te pegar E depois da semana congelada Um r bachelor Gata beijarás Quero que te consertar, no ar, pra dançar, rodar Abre a chanta e aca, não dá ninguém mais pra chegar Quero que te consertar, no ar, pra dançar, rodar E hoje vai rolar o tchê, 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 tchê O que se calma que vai em você? O que se calma que vai em você? Tchau, tchau!